Estou à espera para entrar em direto na antena aberta do programa da Antena 1, porque hoje o tema é a Carris e o protocolo assinado entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa. Ora, a Carris faz parte de um sistema integrado de transportes públicos e é preciso saber qual é que é a opinião do Presidente da Câmara de Sintra, enquanto Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, sobre esta matéria. Olá, Viva, muito bom dia. Eu sou vereador na Câmara Municipal de Sintra, vereador independente, e de facto ontem fui apanhado de surpresa com esta notícia que para os lisboetas acredito que possa ser boa, embora dela desconfie, uma vez que é publicada a um ano das eleições autárquicas e, portanto, parece-me que este memorando revela muito pouco das reais intenções, mas preocupa-me, sobretudo, a questão que tem a ver com a gestão integrada dos transportes públicos na área metropolitana. Relativamente a Sintra, há muitos munícipes que trabalham em Lisboa, noutros concelhos limítrofos, e que se servem dos transportes públicos para além daqueles que estão apenas integrados no Conselho de Sintra. Ora bem, esta medida é uma medida avulsa, é uma medida leviana, porque trata de um problema e esquece o conjunto da rede de transportes que devem servir todos aqueles que habitam e que trabalham na área metropolitana. Há aqui uma questão que julgo que ainda ninguém tocou e que me parece ser importante também. É que há cerca de um ano o conjunto das autarquias, das câmaras municipais, delegaram na área metropolitana, liderada pelo Dr. Basílio Horta, enquanto Presidente do Conselho Metropolitano, a gestão e a intenção de gestão dos transportes públicos na área metropolitana. Ora, surpreendente é que o anúncio que foi ontem feito é um anúncio entre o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa esquecendo aquilo que são atualmente as responsabilidades da área metropolitana de Lisboa no que diz respeito aos transportes. Ora, os Presidentes de Câmara, e já ouvi aqui pelo menos um, falar de que esta é uma matéria que diz respeito a todos e que dentro do Conselho Metropolitano não consigam vingar esta perspectiva. A Carris não é um problema exclusivo da cidade de Lisboa, a Carris serve um conjunto de residentes na área metropolitana que têm que ser atendidos nas suas reais necessidades, porque a Carris é apenas uma parte deste sistema geral dos transportes. E, portanto, é com alguma preocupação que vejo esta decisão, porque percebi que o Governo e a Câmara Municipal de Lisboa vão tratar dos assuntos avulso sem qualquer preocupação de olhar para o conjunto da área metropolitana. E dizendo aqui também que é devida uma palavra e uma responsabilidade ao Presidente do Conselho Metropolitano. O Dr. Basílio Horta não pode estar em silêncio relativamente a esta matéria. Não pode andar a defender, há cerca de um ano, a integração e a transferência de competências dos municípios para a área metropolitana e, agora, num assunto tão sensível a todos aqueles que vivem na maior região do país, não ter uma palavra de preocupação e de responsabilidade. É este o desafio que eu aqui deixo, quer ao Governo, quer à Câmara Municipal de Lisboa, mas, sobretudo, ao Presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, ao Dr. Basílio Horta, enquanto primeiro responsável pela questão dos transportes nesta área. Muito obrigado. Muito obrigado.